Você que tá começando a investir ainda vai ouvir falar muito sobre risco e volatilidade. E eu tô aqui pra te explicar por que isso acontece. Primeiro, vamos à definição. A volatilidade nada mais é do que uma medida que representa as oscilações de um ativo com o tempo, considerando a sua frequência e intensidade. E não é algo possível de prever, já que o mercado pode estar um dia em alta e no outro dia em baixa. O que sabemos é que existem ativos mais voláteis do que outros. As criptomoedas e a renda variável, por exemplo, sofrem muito mais volatilidade do que os ativos de renda fixa, que tem regras estabelecidas no momento da compra. O fato é que todos os investimentos são voláteis. De forma geral, uma ação tem alta volatilidade quando seu preço varia muito e com frequência. Isso pode apontar uma medida de risco nos seus investimentos, mas também te beneficiar com grandes lucros quando a ação estiver em alta. Já a baixa volatilidade acontece quando o preço do ativo não varia tanto assim, ficando mais perto do estável conforme o tempo passa. Entender sobre isso e estudar o comportamento de cada ativo do seu interesse faz toda a diferença no resultado dos seus investimentos. É aí que você vai entender os ganhos que ele pode gerar e os riscos que ele pode ter. Quanto maior a volatilidade, maior o risco. Mas lembre-se que isso não é uma regra para a rentabilidade. Quer dizer apenas que a variação do preço será maior. Com mais informações, você se prepara para escolher os ativos que mais se encaixam com o seu perfil. E qualquer dúvida, pode contar com a gente. Te vejo no próximo episódio. Até lá!